Categoria tem 67 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 67 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, Michael Jr. Categoria tem 68 quilos, 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 Michael Jr. Amém. 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 Vai com o Júnior Daniel! O Júnior Daniel!